Um novo dia. Novos desafios. Como advogado, procuro aproveitar o tempo. Estar informado. Vivendo cada minuto. Gosto do que faço. Sinto-me privilegiado por poder contar com uma equipa que faz com que tudo corra bem. Até pode parecer um clichê, mas na Gómez, Acebo e Pombo, os clientes estão sempre em primeiro lugar. Empresas, mas antes, as pessoas que confiam em nós. Sabemos que não podemos falhar. Acompanhamos de perto as suas preocupações, antecipando as suas necessidades. Entendemos o negócio dos nossos clientes. Estamos sempre próximos, independentemente da distância ou dos horários. O que nos distingue? A proximidade com o nosso cliente. Cada assunto é um projeto onde acrescentamos valor quanto à eficiência, tempo de resposta e custo. Na nossa profissão, o trabalho em equipa é fundamental. E por isso trabalhamos em conjunto com os nossos escritórios em todo o mundo. Ser advogado na Gómez, Acebo e Pombo, significa ter valores e ser capaz de transmiti-los aos nossos jovens, junto com a experiência e paixão pelo que fazemos. No final do dia, sinto-me realizado, porque aproveitei cada instante para prestar o melhor serviço aos meus clientes. Sempre disponível. Sempre próximo.